Bom dia, bom dia, bom dia o grupo do Boi Preá Bom dia o menino, o dono do Boi, bom dia pra todo o pessoal aí do Pioí E Maranhão, né Eu tô por carro Minha Dodó, eu vou Botar o Boi Vagaluma aí O link aí pra vocês jogarem No Boi Vagaluma, tá faltando só 100 números pra fechar A rifa dele Tem 25 arroba Tive campo, vai embora pra qualquer vaqueiro Ele vai embora E quem ganhar dou 7 mil E tem mais 3 mil, é 10 mil em pleno Numa rifa E peço a ajuda de todos aí Que tá no grupo E que entra no link aí E vamos compartilhar aí O Boi Vagaluma Valeu Sou Cunhado de Cheiro Sou amigo de Juan Foi correr o Boi aí Os meninos aí, todos meus primos Correram o Boi aí O Boi Preá Esse Boi Corredor que nem um avião Era pra ser aviãozinho o nome dele Boi Corredor da Beleza Era pra eu ter ido aí pra festa também Mas aí não deu Porque tava aqui na agonia Resolindo os problemas Caio de feira aqui em Sergipe E eu tenho uma feira aqui em Santa Abrea também Eu faço outra feira em Em Sergipe Em Calé Aí o link dele O link do Boi Vagaluma Entra aí Uma rifa Uma pedra é Sem conta Duas é Sessenta e três Doze e dez E vamos jogar Que é pra correr Daqui pro Final do outro mês Que nós corre Corre o Boi Vagaluma E aí pode tirar as pontas dele E pode Trabar mais uns quatro anos aí Ou dez anos aí Quem tem campo Pode botar Passe ele direitinho Boi de rojão Foi pegado uma vez Só pro Dijail Só E Nós brincando lá Na risada Lá nos meninos Aí um cara Pegou Pegou também né Mas Não foi doitado Por causa dele não Nem tem vídeo Pegado não É boi duro aí Pegou também 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 No avan partiram cedo, o louro em seu ônibus seguiu Quem não tinha visto, viu essa...